Alô galera que acompanha o trabalho, quer comprar cavaquinho maciço de luxo linha lutearia, se liga nesse acabamento desse instrumento musical, olha o brilho aí ó, ó, olha o detalhe desse instrumento, tampo maciço, totalmente maciço esse cavaquinho, olha o detalhe do instrumento, me chama aí no whatsapp em 11 947282488, macio de tocar, beleza, e até 12 vezes no cartão, ó, som aberto, som legal, hein, ó, Nem força, fiz o instrumento pra tocar, quer comprar? Me chama, compartilha aí, beleza? Valeu, valeu!